Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da Cidade Teira de Santana, com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais uma aula, para obter aí muito mais aprendizado. E hoje nós iremos falar sobre uma temática muito, muito importante, que é sobre o cyberbullying. Vocês já ouviram falar sobre o cyberbullying? O que é cyberbullying? E bullying? Bullying vocês já ouviram falar, né? Sobre o bullying. O que é bullying? Ah, quando eu tento denegrir a imagem de um coleguinha, perturbar um coleguinha por conta de uma característica física, né? Ou então, por um tipo de comportamento, eu crio aquele... começo a provocar o meu amigo por conta daquilo, isso se torna um bullying, né? E cyberbullying? Cyberbullying, né? O cyberbullying é o bullying, só que na internet. Você já presenciou uma cena ou vivenciou alguma situação de bullying? E aí? Vocês já viram, ou então já viveram algo parecido? E o que que você pensa a respeito? Você já se colocou no lugar dessa pessoa que está sofrendo bullying? Aí a gente vai falar sobre empatia, que a gente já estudou sobre isso. Você imagina como é que essa pessoa, ou já imaginou, né? Como essa pessoa sente por passar em determinada situação ou na situação que você viu acontecer? Ou como você se sentiu se você já passou por isso? Antes de entendermos o que é cyberbullying, vamos compreender melhor aí o conceito de bullying. O que que é bullying? Bullying é uma situação caracterizada por agressões intencionais. Essas agressões, elas podem ser verbais, né? Através da oralidade, da palavra, falando coisas ofensivas, né? Ao outro. Ou pode ser também uma agressão física, né? Tem pessoas que passam por determinada situação nas escolas, onde um determinado grupo começa a agredir, a bater, machucar mesmo essa pessoa. E isso acontece de forma bem rotineira, né? Diariamente isso acontece. Quando isso acontece de maneira repetitiva, isso se torna um bullying. E geralmente é feito por um aluno, né? Ou então vários colegas ali. E aí a gente tem o agressor, nós temos aquela pessoa que é agredida e ainda temos a plateia ali que quando ela vê e ela sorrir junto ali, ela também está cometendo um crime aí contra essa outra pessoa. Ela, embora não seja diretamente o agressor, ela participando da situação e não fazendo nada, ela ali também vai estar contribuindo para que o mesmo continue a acontecer. você é muito feio, suas roupas são estranhas, seu gordo, seu cabelo parece palha de aço, seu tampinha. Será que tudo isso é legal? Qual seria a sensação de vocês ao ouvir isso de um de seus colegas? Se um colega chamar, seu feio, suas roupas são estranhas, seu gordo, seu cabelo parece palha de aço, seu tampinha. Como é que vocês se sentiriam? Se um colega de vocês falasse isso com vocês? E aí, para vocês entenderem melhor o que seria isso, lembrando que bullying são agressões verbais ou físicas que acontecem de forma repetitiva. E quando acontece de forma repetitiva, aquele tipo de agressão, seja ela verbal ou também pode ser a agressão física, se torna bullying. E aí nós temos um projeto que define oito tipos de bullying e que deve ser evitados na escola. Vamos assistir? Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara, cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalha um boato sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar, sem bullying. O bullying do inglês é bullying, que quer dizer valentão. O bullying faz mal tanto para quem sofre, como para o autor e também para o espectador. E a gente vai entender o porquê disso. É claro que a gente percebe ali dentro de um cenário que quem mais sofre ali é quem está sendo agredido, né? Mas a gente vai ver que o autor, o espectador, ele também faz mal para eles esse tipo de situação. E aí a gente vai entender o porquê. Então, bom, gente, o bullying, de maneira geral, ela afeta a todos. A vítima, por quê a vítima? Porque a vítima, ela vai se sentir ridicularizada. Imagine aí você passar por uma situação vexatória. É muito chato, né? Então, a vítima, ela sofre muito e ela se sente ridicularizada. O autor também vai afetar o autor. Porque mesmo sendo agressor, ele sofre por causa de outros conflitos. E talvez ele reproduza esse tipo de atitude, né? Pela questão de ser agressora, por conta de outros conflitos, outras inseguranças que ele vivencia. E o espectador também sofre com isso. Por quê? Em muitas situações, sofre tanto com as agressões e com o medo de denunciar o agressor, né? Então, tanto a vítima quanto o autor e o espectador, todos vão sofrer. A vítima, por ser ridicularizada, o autor, ele está fazendo determinadas práticas erradas, né? Esse tipo de agressões, por conta de conflitos que ele viveu ou que ele vivencia, né? Algumas inseguranças. E o espectador também, porque ele tem medo de denunciar quem está agredindo. E isso vai trazendo angústia para esse espectador. Na internet e no celular, mensagens com imagens e comentários depreciativos se alastram rapidamente e tornam o bullying ainda mais perverso. Como o espaço virtual é ilimitado, o poder de agressão se amplia e a vítima se sente acuada, mesmo fora da escola. E o que é pior, muitas vezes elas não sabem de quem se defender, porque começam-se a fazer perfis fakes ali, e aí começam a tirar uma foto de uma colega, e aí começam a postar, vão essas fotos, e aí os outros vão comentando ali, através desses perfis falsos, né? E aí a pessoa, além de ela estar sofrendo por toda aquela exposição, ela ainda nem sabe como ela se defender, porque ela não sabe quem fez aquilo. E quando esse bullying acontece no espaço virtual, a gente diz que houve ali um cyberbullying, certo? Aqui a gente tem uma pequena historinha aqui em quadrinhos, né? Uma tirinha que a gente vai entender um pouquinho, fazer uma comparação aí do que seria o bullying. Vamos lá. Brincadeira de mau gosto. Vamos colocar roupa de meninas nesses dois garotos. Isso em uma foto, viu, gente? Ali na internet, pegou a foto de um amigo, e aí elas fizeram uma montagem. Isso aí, vamos colocar batom e saia neles. Vamos mudar para todos o colégio? Pronto. Agora todo mundo lá no colégio vai ver os dois garotos vestidos de mulher com batom e tudo. E aí, no dia seguinte, Tia, amiga, acho que fomos longe demais. Vamos consertar isso, senão vai sobrar para a gente. Vamos falar... Não vamos falar para ninguém. E nós achamos que são elas. Elas são feras no computador. Mais tarde, na sala do diretor. Tá bom, foi a gente. Para brincadeira. Não expulsa a gente, não. Tá bem. Vocês vão pedir desculpas em público e fazer... E aí, elas fizeram um trabalho, né? Trabalho como utilizar a internet com responsabilidade. Não utilize a internet como forma de humilhação ou difamação de pessoa. Além de moral, é ilegal. E aí, então, elas tiveram que fazer essa pesquisa aí por conta de algo que elas cometeram. Algo que era considerado uma brincadeira. Expôs demais os garotos. Os garotos se sentiram ofendidos com isso. Toda a escola começou a rir, a provocar esses garotos, né? Por conta desse tipo de brincadeira. E ali surgiu o bullying, né? O bullying que partiu da internet. Já estava acontecendo na internet através do cyberbullying, né? Porque é dentro de uma rede. E ainda foi para a escola também. O bullying na escola, né? Porque os colegas começaram a sorrir, a fazer gozações, né? Ali com essas duas crianças. Então, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente faz. Porque algo que pode ser simples para mim, que pode ser apenas uma brincadeira, pode cair aí de forma errada, né? Na visão do outro que está passando por isso. Então, é importante que a gente entenda o que é bullying, o que é o cyberbullying. E a gente tente evitar, né? Esse tipo de situação, certo? A gente praticar esse tipo de coisa, que pode ser bastante ofensivo. O que as garotas fizeram? O que essas duas garotas fizeram? Elas pegaram as fotos lá dos meninos, né? Dos dois meninos e vestiram eles ali através de um programa do computador. Mudaram ali a roupa dele, colocou roupa de meninas, colocaram batons também nos dois garotos. Você concorda com a atitude delas? Será que a atitude dessas garotas foi legal? Foi divertida? Foi engraçada? Fez bem para todo mundo ali? Qual a intenção das garotas em expor aos colegas? A intenção das colegas ali, das garotas ali, nem foi tão de ofender, né? Foi mais uma brincadeira. Porém, a brincadeira foi de muito mau gosto, né? Qual o meio de comunicação utilizado para propagar a brincadeira de mau gosto? Que meio de comunicação elas utilizaram? Elas utilizaram o computador, a internet, né? Qual a reação dos garotos no dia seguinte ao chegar na escola? Quando eles chegaram lá, eles se sentiram muito mal porque todos estavam sorrindo dos garotos, né? Como é que vocês acham que eles se sentiram ali? Nossa, eles deveriam ter se sentido muito constrangidos, né? Chateados, tristes ali com aquela situação. Qual a atitude dos garotos após eles se depararem com as fotos alteradas por eles na escola? Eles foram até onde? Até a direção, né? Para falar para a direção sobre o que estava acontecendo. Que foi a atitude correta dos garotos. Após revelarem ao diretor que foram as autoras da brincadeira de mau gosto, o que aconteceu com as meninas? As meninas, elas receberam um castigo, né? Um castigo que não era algo tão ruim e, ao mesmo tempo, era bem educativo. O que foi fazer com que elas pesquisassem sobre o cyberbullying e elas iriam dar uma palestra para os seus colegas sobre a questão dos perigos da internet, né? O que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? Principalmente em relação ao bullying, que foi o que elas fizeram aí acontecer na escola, né? Se fosse você o aluno prejudicado pelas garotas, como é que você se sentiria? Eu acho que vocês se sentiriam muito mal. Eu me sentiria muito mal diante de uma situação daquela, né? E o que eu faria? Eu tomaria a mesma atitude dos garotos que seria ir até a direção da escola. E vocês? Que atitude vocês teriam aí? A gente tem sempre que falar com o adulto sobre o que está acontecendo para que aquilo acabe por ali, né? Para que não se prolongue aí e aí a situação venha a piorar. A situação apresentada na tirinha denomina-se cyberbullying e é muito comum no dia a dia. Cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas. Como assim, Pró? O termo cyberbullying, ele corresponde às práticas de agressão moral que são organizadas por grupos. Pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo que organiza esse tipo de prática, né? Que acaba agredindo a moral do outro contra uma determinada pessoa, neste caso, né? E que são alimentadas via internet. Então, quando eu exponho uma pessoa de tal forma, de forma negativa ali na internet, eu vou abrir espaço para que outras pessoas também venham atingir essa mesma pessoa. Então, o bullying já é algo ruim. O cyberbullying é algo pior ainda. Por quê? Porque eu estou alimentando outras pessoas, né? Através ali da internet. E aí, como será que essa pessoa vai se sentir ao ser tão ofendida? E às vezes por pessoas que ela nem conhece ali através da internet, né? Em outras palavras, a gente pode dizer também que o cyberbullying é um assédio moral que corresponde a algumas manifestações de práticas OX que acontecem via a internet, via tecnologia, né? E o intuito, o objetivo ali é ridicularizar, é assediar, é perseguir alguém de forma bem exagerada, bem exagerada, intensa ali, né? E com o aumento do uso das redes sociais, que hoje a gente vê todo mundo tem um WhatsApp, né? Tem um Instagram, Facebook, né? Embora o Facebook diminuiu mais aí a quantidade de pessoas acessando, mas tem uma quantidade muito boa, esse tipo de prática discriminatória e vexatória que é o cyberbullying aumentou muito, muito, muito nesses últimos anos, principalmente entre os jovens. E tem trazido muitas consequências para todos. Praticar o cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar, hostilizar a pessoa, pode ser um colega de escola, pode ser professores, ou pode ser até mesmo pessoas desconhecidas, né? Uma vez que a internet permite a gente chegar em espaços que a gente não consegue chegar ali pessoalmente. E isso acontece através da difamação, né? Insultando ou atacando covardemente as pessoas, sem que essas pessoas possam se defender. Justamente porque muita gente utiliza ainda perfis falsos, né? Os fakes aí, para agredir o outro. Você conhece casos de cyberbullying? Vocês já ouviram falar sobre algum caso de cyberbullying, de pessoas que foram atacadas moralmente aí, através da internet? E aí eu apresento alguns casos para vocês, casos que chegaram na mídia, né? Muito forte, assim, por serem casos muito graves. Embora a gente vai pegar esses casos aqui, existem casos muito piores, né? Embora, assim, muito piores não. Porque aqui, alguns casos já chegou até a morte. Que eu acho que é o pior caso, que é a parte do suicídio, né? Mas nós temos outros casos também, muitos outros casos que aconteceram com outras pessoas e são pessoas anônimas, né? Então vamos aqui ao caso de Lucas Santos. Lucas Santos, para quem não conhece, ele era o filho da cantora Valkyria. E ele foi encontrado morto no dia 3 de agosto do ano passado, do ano de 2021, após tirar a própria vida por conta de comentários negativos que ele recebeu em um vídeo postado no TikTok, né? Gente, é importante a gente enfatizar que, assim, não é só o vídeo, o comentário, né? Que as pessoas fizeram a respeito do vídeo do TikTok, não. Muitas vezes a pessoa já está sofrendo por conta de algum tipo de insegurança, ou então já tem um nível de ansiedade muito grande, ou está passando por um período de depressão. E aquilo que os outros fazem ali, só é o gatilho que faz a pessoa se suicidar. E a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, pensar antes de falar alguma coisa, porque aquilo ali pode até mesmo acabar com a vida de alguém, como aconteceu com o Lucas Santos, né? No vídeo que foi postado por ele na rede social, de vídeos curtos, Lucas era visto brincando com um amigo da escola. E eles eram muito amigos, eles estavam na maior intimidade brincando. Quando se aproximavam, os dois davam a entender como se eles fossem se beijar. Mas eles não chegavam a fazer isso, eles estavam apenas brincando. E após a repercussão, vieram ter os comentários maldosos, homofóbicos, comentários negativos. Fez com que Lucas, ele chegasse a gravar um outro vídeo, ele explicando que ali era um amigo dele, que eles eram heterossexuais, e que ele não imaginava que esse vídeo fosse viralizar. E por conta de toda a pressão que Lucas sofreu, com comentários maldosos aí, por conta de um vídeo que ele estava brincando no TikTok, ele acabou cometendo suicídio. Outro caso foi o de Karina Saif Oliveira. Esse caso também ocorreu, né? Em novembro, aliás, ele ocorreu em novembro, porém não em 2013. Alguns anos depois, no dia 7 de novembro de 2017, na cidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, a adolescente Karina Saif Oliveira, de 15 anos, cometeu suicídio depois de uma fofoca sobre o vazamento de fotos íntimas dela ter se espalhado pela escola em que estudava. Segundo os pais da garota, ela também recebia ofensa dos colegas de sala por alisar o cabelo, que era naturalmente crespo. Karina não resistiu à pressão dos colegas de sala e tirou a própria vida. A garota foi encontrada enforcada na varanda da residência onde ela morava. Quem encontrou o corpo da jovem foi a própria mãe. Então, imagine aí. Ela já estava passando por uma situação emocional não muito boa. Ela estava mal emocionalmente por conta de outras ofensas que ela passava ali na escola. Ela estava sofrendo bullying na escola. Os colegas ofendiam a ela por conta do cabelo, por ela alisar o cabelo. O cabelo dela era crespo e tal. Ela já estava sofrendo muito com isso. E ainda teve... Espalharam fotos íntimas dela pela escola e as pessoas começaram a provocá-la por conta disso. E ela não resistiu. Emocionalmente, ela já estava bem fragilizada e ela acabou tirando a própria vida. Olha só até onde pode chegar. Uma brincadeira, brincadeira de mau gosto de alguns colegas fez com que Karina Saipa, assim como os comentários maldosos no vídeo de Lucas Santos, fez com que os dois pudessem aí se suicidar, né? Outro caso que aconteceu foi o caso de Débora Santos. Débora dos Santos. A Débora dos Santos se sentia linda naquela noite. Foi no início de 2012. Ela estava em uma confraternização com a família quando ela usou os óculos do primo e fez uma selfie no celular. E ela se achou linda. Ela tirou a foto e se achou bonita ali naquela situação. A jovem, na época, com 15 anos, compartilhou a fotografia em seu perfil, no Facebook, porque ela gostou da foto, né? O registro foi feito em um momento de alegria e se tornou um dos maiores traumas da sua vida. No início, após publicar a selfie na rede social, a imagem ganhou likes de amigos, a jovem. Mas depois, dias depois, Débora notou que desconhecidos estavam compartilhando a fotografia. E de tantos compartilhamentos, logo vieram os memes, né? Com a foto de Débora. Enquanto a selfie arrancava risada daqueles que compartilhavam a imagem, Débora chorava em seu quarto no bairro da Chácara Santana, na periferia Zona Sul de São Paulo. Na época, Na época, ela abandonou a escola, deixou de sair de casa e chegou a tentar suicídio. Não tinha forças para nada. Só chorava e me culpava por ter tido, tirado aquela foto. Essa foi uma fala de Débora Santos. E aí a gente tem um dos memes que foram, né? Um dos memes que foram criados utilizando a foto dela. Minha amiga quer ficar com você. Manda uma foto dela. Aí utilizando a foto da Débora dos Santos, né? Colocando ela como feia e tal. E isso, gente, enquanto muita gente ria disso, ela chorava, né? Ali estava a imagem dela. As pessoas estavam fazendo um julgamento de algo dela, uma foto dela. E isso fez com que ela se sentisse muito, muito mal. Que sentimentos você acha que despertou nesses jovens todas as situações diferenciadas? sentimentos de angústia, de tristeza, né? De... Esse sentimento por serem ridicularizados, expostos de forma tão negativa. E o que que leva uma pessoa a cometer tais discursos de ódio? A gente vê alguns discursos que é como se fossem na brincadeira, mas é uma brincadeira pesada, né? Que machuca o outro. E outras vezes acontece por discursos de ódio mesmo, como aconteceu com o Lucas Santos, né? Os discursos homofóbicos. O que que leva uma pessoa a cometer aí isso, né? Quais as consequências disso tudo? Olha só, a gente viu lá que trouxe traumas, né? Para Débora. Débora que era uma jovem tão feliz, ela ficou uma jovem introvertida, triste, né? Causou depressão, aumentou o nível de ansiedade, né? O que gerou a depressão também. E em outras situações, vocês viram ali que causou a morte de dois jovens, né? Então, olha só que consequências drásticas uma brincadeira ou um discurso de ódio pode causar na vida de uma pessoa por se tratar de uma brincadeira de muito mau gosto, né? O que leva algumas pessoas a cometerem suicídio por vivenciarem situações semelhantes a essas? A pessoa, ela já tem um emocional mais frágil, mais sensível. Seja por uma questão já particular, ela é assim. Ou então por conta de algo que ela vivenciou, que ela está fragilizada ali naquele momento. E aí, vence o bullying, o cyberbullying, né? Isso só é um gatilho para fazer a pessoa cometer o suicídio, né? Então a gente tem que pensar muito naquilo que a gente posta, naquilo que a gente compartilha, porque mesmo que a gente não postou aquilo, mas ao compartilhar ou ao curtir esse tipo de situação, a gente também está cometendo ali um crime também. E a gente também deve se sentir responsabilizado caso venha a ocorrer esse tipo de situação como aconteceu com os dois primeiros jovens ou, no caso, da Débora também, ela entrar em depressão aí, se isolar dentro de uma chácara. E assim, a gente traz algumas dicas de prevenção do cyberbullying. Primeiro, não passe sua senha para os outros, porque algumas pessoas podem usar sua senha para poder postar algo de muito mau gosto, né? Que vai fazer mal aí ao outro. Ou então, até mesmo para poder roubar algumas informações suas e, assim, utilizar aquilo para te ridicularizar, né? Praticar o cyberbullying. Seja cuidadoso com as amizades virtuais, a gente não pode postar, não pode compartilhar tudo. Ele ou ela pedir uma foto sua, avalie antes de mandar, será se eu devo mandar essa foto? Não abra links suspeitos e tente evitar a exposição. São algumas das dicas, né? contra o cyberbullying. Viu alguém cometendo o cyberbullying com outra pessoa? Ou você mesmo está sofrendo com isso? Nós temos vários canais que podem ajudar. O próprio site, onde aconteceu o assédio, né? Nós temos ali a denúncia, a parte de denúncia que a gente pode estar fazendo isso nas redes sociais. Ou então, na delegacia de polícia e também em ONGs. São alguns dos locais que a gente pode procurar caso a gente venha sofrer o cyberbullying ou bully e ou a gente presencie, né? Uma situação semelhante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Esse é o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau. Tchau.